Olá pessoal, bem-vindo a mais do nosso canal. Pessoal, vídeo de hoje eu vou bem ligar para vocês. Está mostrando essa torneira aqui, como a gente vai estar consertando a parte de pressão, né? Quando você aperta aqui, ó, e ela não volta mais, tá certo? A gente vai estar consertando esse problema aí, para você estar evitando de ter desperdício de água, tá certo? Então, segue o vídeo para vocês, não se esqueça, já se inscreve no canal, deixa aquele like, curta o vídeo. Aí, ó, beleza? Valeu! Bom, pessoal, estou aqui, tá certo? Desusquei ele, a primeira coisa que você tem que fazer, é lógico, é fechar o registro da água, para você ter mais tranquilidade, tá? Depois eu apertei aqui para ver se realmente está sem água nenhuma, para trabalhar com tranquilidade, tá bom? Depois disso, eu desusquei esse cara aqui, ó, tá? Eu peguei esse alicate aqui, ó, alicate chamado bomba d'água, tá? Você consegue ajustar aqui, tá certo, ó, e tirei esse cara aqui, tá bom? Ele vem com essa tampinha, tá bom? Só puxar aqui, que ela sai, essa tampinha aqui, tá? Aqui, ó, quando você tirar essa tampinha, você vai achar esse ponto aqui, ó, que é uma chave de fenda, olha só, tá bem escondidinho, tá vendo? Se você não puxar, você não vai achar, tá? Depois disso, você vai desusqueando com calma, tá? Que você vai estar pegando nessa rosca aqui, ó, tá? Essa chave de fenda vai desusquear esse cara aqui, ó, que vai estar chegando, pessoal, na parte aqui, ó, tá vendo? Lá no fundo, lá ele está rosqueado, ó. Daí eu vou chegar na mola, que é a parte onde tem a pressão, certo? Para estar voltando, tá? O que eu fiz aqui? A mola, ela estava bem fechadinha, assim, tá? Não veio no padrão de fábrica, tá? Então, eu estiquei ela, tá? Venho esticar ela aí, tá certo, ó? Estiquei ela aí, e agora eu vou estar recolocando aqui e apertando novamente, tá certo? Vou estar utilizando aqui a chave de fenda, tá bom? Bom, pessoal, apertei ela aqui já, tá? Com a chave de fenda aqui, pressionei aqui, tá bom? Ficou bem forte agora a mola aqui, ó, tá? Vou estar colocando a tampinha aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó. Tá certo, ó? O tampinha vem aqui, ó. Desse jeito aqui, tá bom? Ó, eu vou estar recolocando aqui e dando o aperto, tá certo, ó? Se você quiser pegar um paninho, né, alguma coisa pra estar colocando aqui e apertando pra evitar de ter risco, tá? Pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Vou estar vendo aqui, ó, com cuidado, ó. E apertando, tá certo, ó? Quando você perceber que tem uma resistência aí, ficou bem ruim a filmagem, pessoal, tô filmando sozinho aqui e tô sempre pé, meu, tá? Quando você perceber que tem uma resistência aqui, esse que tá andando junto, aí é a hora de você segurar aqui e apertar mais um pouco e parar, tá bom? Aí, pessoal, tá? Apertei lá e vamos ver agora como é que tá esse cara aqui, se ele vai voltar aí ou não, tá bom, ó? Bom, pessoal, voltei lá já, tá? Já religuei lá no registro, tá certo? E vamos tá apertando aqui, tá bom? Tentar a mão da palça, deixar rolando aqui. Vamos ver quanto tempo, né? Fui lá, peguei o sabão, esse tipo de coisa, né? Vai lavar a mão, tá certo, ó? Olha que top. Tá vendo ela não, tava voltando. Agora voltou, tá certo? Se você quiser fazer o ajuste, pessoal, também por aqui, tá? Voltar aqui, você pode, tá bom? Mas aí você tem que tomar cuidado aí na hora de encaixar certinho pra dar o aperto, tá? Por isso que o parafuso lá é mais garantido, você sente o aperto, tá bom? Por aqui você vai ter o aperto, só que a molinha vai estar tendo aquela resistência, tá certo? Quando você aperte pela chave de fenda, você já consegue segurar ela e apertar. Tá bom? Mas por aqui também você pode estar tentando. Beleza, pessoal, até isso. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aí, não vai fazer nada só aí. Lembrando, primeira coisa, desligar a água, pessoal. Se você abrir aqui, vai voar pra todo lado. Beleza, então é isso. Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.